Pé de Serra, gira a maestra Olha a subida, olha a subida Gira a maestra E a gente vai dançar aqui, dominal, dominal Olha, eu não sei dançar Eu não sei dançar Olha a subida, olha a Fernanda Vai, vai Aí eu sou duro Alberto, você vai dançar, Alberto? Olha, eu, João e o Fernando, a gente dança Nos braços que uma morena faz morro Um velho que ainda me lembra Um cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa Cangarado, vestido e amassado De barro de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um raio A meu aluno, cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela zela Ao lado do meu velho alfojo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha Minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brachinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira E o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela zela Ao lado do meu velho alfojo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brachinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Bom demais Flaerson Banda Miss Carte Banda Miss Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vez em quanto dá prazer no meu olhar Mergulhado no verso do meu passado Perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar-me da favula de neném Perguntava-me a todo instante por Bahia Meguquinha como tá tudo bem Meu canto é tanto, canto, canto e sabiá Sou devoto de Padre Jesus Romão Sou tieto do nosso rio do cangaço Em meu regresso culminado em pensamento Em meu repente sedento quero enxergar Desde que eu canto cantiga de nina Abra um ar para o novo cantador Deixa o meu verso passar na avenida No forró viatão da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida No forró viatão da bixiga de bom Valeu gente, boa noite, salve e até dia 7 Lá no Império Music Valeu gente, boa noite, saúde e paz Valeu, valeu as estrelas